Tá Na Mulher Tá Na Mulher Tá Na Mulher A Razão Tá Na Mulher Mulher é minha sala Mulher é que é a noite Mulher é minha laia Mulher é mais que voz Mulher é meio senso Mulher é me junto Mulher é mais que entro Mulher é filha é mais é vó E tá Na Mulher O Xangô tá Na Mulher E tá Na Mulher A Razão tá Na Mulher E tá Na Mulher O Alô tá Na Mulher Menina, oi, menina, ai Menina, oi, menina É, tá na mulher, Bouchango, tá na mulher É, tá na mulher, Arrasão, tá na mulher É, tá na mulher, O alô, tá na mulher Mulher é minha cara, Mulher é paraão Mulher é minha para, Mulher é pedra-amor Mulher é casacero, Mulher é sedutor Mulher é bicho homem, É filha, é mãe, é vó É, tá na mulher, O alô, tá na mulher É, tá na mulher, Arrasão, tá na mulher É, tá na mulher, Bouchango, tá na mulher É, tá na mulher, O alô, tá na mulher É, tá na mulher, Tá na mulher, A gente já está na mulher Salve com tu, salve, salve com tu